Porque o povo que não morra de forma Foi um cara de segurança, foi um cara de segurança E um senhor da polícia E deixou a divisão por esse cara Mas não tem nada não Aqui é o cara de malha Aqui é o cara de malha Aqui é o cara de malha É um senhor A gente vai pegar uma segurança Se bloque, se bloque vai, me bloque Me bloque Me bloque Aqui é o cara de malha Aqui é o cara de malha Ou녀 F which vai dar certo Aquele thrive entre direito É direitinho, mas não vai ser bem É muito bom